Tô de cara com você O que é que eu faço? Se ela lê pensamento Me diz o que é que eu faço? Desse jeito eu não aguento Ver coisa onde não foi, ver coisa onde não tem E eu aqui sozinho, sem você não sou ninguém Tô de cara com você, eu tô de cara com você Me apaixonei e você não quer mais viver Tô de cara com você, eu tô de cara, coração Não sei se tudo foi verdade ou foi só enganação Me diz o que é que eu faço? Se ela me investiga Me diz o que é que eu faço? Se ela só faz intriga Me engana friamente, só vive indiferente E ainda sai dizendo que eu não sou homem decente Eu tô de cara com você, eu tô de cara com você Me apaixonei e você não quer mais viver Tô de cara com você, eu tô de cara, coração Não sei se tudo... Quero viver forte, vai! Tô de cara com você, eu tô de cara com você Eu tô de cara com você, eu tô de cara, coração Não sei se tudo foi verdade ou foi só enganação Me diz o que é que eu faço? Se ela me investiga Me diz o que é que eu faço? Se ela só faz intriga Me engana friamente, só vive indiferente E ainda sai dizendo que eu não sou homem decente Eu tô de cara com você, eu tô de cara com você Me apaixonei e você não quer mais viver Tô de cara com você, eu tô de cara, coração Não sei se tudo foi verdade ou foi só enganação Tô de cara com você, eu tô de cara com você Me apaixonei e você não quer mais viver Tô de cara com você, eu tô de cara, coração Não sei se tudo foi verdade ou foi só enganação Ou foi só enganação Ou foi só enganação